Olá, hoje o Fatomaringá.com está aqui no Terminal Shopping, que fica bem no centro da cidade, como você pode ver, do lado do Terminal Urbano. Mas nós estamos aqui para falar do Dom Ângelo Stick Burger, que traz muita novidade. Recém chegou na cidade com um pãozinho, um lanchinho muito gostoso, mas com uma promoção muito especial. Quem vai contar dessa promoção especial que o Dom Ângelo está fazendo aqui é o Ângelo. Fala para nós desses lanchinhos e dessa promoção especial da semana aqui do Dom Ângelo. Bom dia, bom dia para vocês. A gente está aqui para fazer um convite novamente. Venha para o Dom Ângelo, venha fazer uma experiência no Dom Ângelo. São lanches artesanais. A gente está com uma promoção bem bacana. Lanche todos os dias, feito na hora, com carinho, pelo Júlio. Três opções de lanche a R$ 13,50. Somente R$ 13,50 cada lanche para você saborear. Tenha certeza. Lanche com higiene, preparado na hora, com sabor especial, sabor artesanal da casa. E o pãozinho também é especial. Vamos lembrar do pãozinho. Pãozinho, brioche, feito fresquinho, fresquinho. A gente está sempre atualizando nossos estoques. Tudo fresquinho. Essa experiência você só encontra aqui no Dom Ângelo. Não perca, venha nos visitar e comer um lanche saboroso. E é isso mesmo, né? Burger, linguiça toscana, burger chicken e burger smash. Oi, Júlio, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Fala aí então para a gente desses lanches aqui. Começa com a toscana, fala um pouquinho de cada lanche. Então, o da linguiça toscana é feito com a linguiça mesmo. Que daí a gente pega, abre, faz o hambúrguer na hora mesmo, coloca na chapa. Grelha os dois lados, vai o molho, alface, cebola caramelizada e o pão de brioche. É um dos lanches mais gostosos desse daqui. Tem o de frango também, que a gente empana o peito de frango, tudo artesanalmente, frita na hora, queijo cheddar, bacon, o molho e o pão. Esse daqui é um cheeseburger mais tradicional, que daí é o mesmo hambúrguer que a gente usa em outros lanches, 180 gramas, mas só o molho e o queijo cheddar, com pão de brioche. E você que está aqui todo dia, qual lanche está saindo mais? O de linguiça e o smash, mas o de frango também, pessoal, quem pega não quer outro. Júlio, você que está aqui todo dia, convido o pessoal para vir conhecer esses lanchinhos gostosos. Pessoal, venham conhecer o dolanche, a hamburgueria, são tudo feitos artesanalmente, com carinho para todos vocês. Então, nós focamos mais nos burgers, mas a gente também tem o hot dog, um lanche prensado maravilhoso, que é uma verdadeira refeição, também tudo artesanal, tudo feito na hora, tudo feito com muita higiene e qualidade. Então, assim, vir por Dom Ângelo é vir por uma experiência nova, com sabor inigualável, sabor irresistível. Fica o convite para vocês, venha conhecer o Dom Ângelo, vocês não vão se arrepender. E ainda no final, você pode virar um anjinho, assim como eu vou fazer para você ver. Faça o seu clique e saia feliz do Dom Ângelo.